Olá! A nossa maravilhosa Sala do Conto, desta vez traz-nos a história A Baleia, de Benji Davis, editora Orfeu Negro. O Noé vivia com o pai à beirinha do mar e tinham seis gatos. Todas as manhãs, o pai do Noé saía de casa bem cedo para trabalhar o dia inteiro no seu barco de pesca. Só regressava quando já estava escuro. Certa noite, uma grande tempestade rondou a casa deles. Ao acordar, o Noé foi até à praia para ver o que acontecera durante a tempestade. Quando caminhava à beira-mar, avistou qualquer coisa ao longe. Aproximou-se e nem quis acreditar no que os seus olhos viam. Uma pequena baleia tinha dado à costa. O Noé não sabia o que fazer, mas sabia que não era bom para uma baleia estar fora de água. Tenho de ser rápido, pensou. E fez tudo o que podia para que a baleia se sentisse confortável. Contou-lhe histórias sobre a vida na ilha. A baleia gostava muito de o ouvir. Entretanto, começou a anoitecer e a ficar escuro. O Noé estava preocupado, pois o seu pai podia zangar-se ao encontrar uma baleia na banheira. Ainda assim, manteve o segredo durante a noite. Até que conseguiu levar o jantar às escondidas à sua baleia. Mas sabia que isso não ia durar muito tempo. O pai do Noé não ficou zangado. Andava tão atarefado que nem reparou que o Noé se sentia sozinho. Mas disse-lhe que tinham de levar a baleia de volta para o mar, que era a casa dela. O Noé sabia o que deviam fazer. Mas era difícil dizer adeus. Ainda bem que o pai estava ali com ele. O Noé lembrava-se muitas vezes da sua amiga baleia. Esperava um dia reencontrá-la. E vitória, vitória. Acabou-se a nossa história.